O seguinte trabalho faz parte da disciplina de instrumentação e controle de processos do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande e foi orientado pelo professor Renato Dutra Pereira Filho. O objetivo é a sintonia de um controlador do tipo proporcional integral em malha fechada no simulador Arduino. O trabalho foi desenvolvido pelas alunas Franciele Rohr, Franciele Calegaro, Fernanda Zamberlan e Patrícia Piccolotto. O processo consiste de dois tanques em série, sendo o primeiro deles de altura H1, alimentado por uma vazão F1. A variável controlada é a altura do tanque 2, no qual existe um transmissor de nível, que repassa a informação a um controlador, que atua na válvula de controle em F1, que é a variável manipulada. Os objetivos do presente trabalho é identificar a dinâmica do processo em malha aberta a partir dos dados obtidos no simulador Arduino. Realizar a sintonia da dinâmica do processo em malha fechada, fazer a avaliação e a otimização da sintonia. Sintonizar é definir valores numéricos para os parâmetros do controlador, de forma a obter um desempenho satisfatório. O controlador utilizado é proporcional à integral, cuja ação é proporcional ao erro e proporcional à soma do erro. Através da sintonia em malha aberta, obtivemos os dados para calcularmos o Kp e a constante de tempo através do método de mínimos quadrados. Para isso, utilizou-se a função de transferência no domínio do tempo. Então, abriu-se o programa Arduino, digitou-se aberta, para a malha aberta. Agora, digitamos o tempo de 300 segundos e aguarda a obtenção dos dados. Esses dados foram transportados para o Excel para plotarmos o gráfico da variável controlada pelo tempo. Dessa forma, os parâmetros Kp e Tau foram definidos. Usando o método dos mínimos quadrados, definiu-se Kc e Tau I. Sintonia em malha fechada. Em posse dos dados obtidos anteriormente, utilizou-se a ferramenta XCost no software SciLab, variando-se o ganho, até obtermos uma resposta dinâmica-oscilatória de período constante. Então, variamos o Kp para avaliarmos o gráfico. Para o valor de 10,34, o gráfico obtido foi o seguinte. Realizando uma aproximação nos dados obtidos, podemos obter o ganho último e o período último. Pois, essa foi uma oscilação constante. O método utilizado para a definição de Kc e Tau I, através dos parâmetros período último e ganho último, foi de Ziegler e Nichols, para malha fechada. O método de CoenCoin não se aplica para malha fechada. Os parâmetros obtidos foram inseridos no simulador Arduino. Infelizmente, a obtenção dos resultados não foi satisfatória, resultando em invasões zero e NotaNumber. Inserimos o valor de setpoint do H2. inserimos o valor de Kc. O valor de Tau I. E o valor de Tau D, que é zero. Tempo de simulação 300 segundos e obtemos os resultados. Na hipótese dos dados terem sido satisfatórios, gerar-se-ia um gráfico que indicaria a sintonia estabilizada em Excel. Após isso, seria avaliada a sintonia, aplicando-se o método EASY. Quanto menor o valor de EASY, menor o erro e melhor a sintonia. A otimização dos dados seria feita por meio de uma matriz de 64 pontos. Essas são as nossas referências bibliográficas e muito obrigada.